A gente vai fazer dois treinos abertos a todos os meninos da cidade do interior às três e meia no UCA os meninos nascidos em 2000 e 2001 e por que isso? porque nós vamos disputar um campeonato sub-19 2001 e 2000 são meninos de 16 anos então a gente vai trabalhar, porque o objetivo nosso não é ir lá ganhar campeonato do Curitiba, do Atlético o nosso objetivo é formar jogador então não adianta a gente trabalhar um sub-19, terminar o campeonato estourou, não temos o que fazer então nós vamos trabalhar com meninos sub-16, 17 e vamos fazer ele participar uma coisa que acontecia muito anteriormente aqui é que terminava o campeonato, acabou a categoria de base então hoje, inclusive foi definido que não vai acabar o campeonato e vai acabar a categoria de base quando acabar o campeonato em junho se a gente cair fora na primeira fase, ou na segunda, ou na terceira a categoria de base vai continuar então a gente vai colocar de oito a dez meninos morando aqui que tem um potencial maior e a gente vai dar tudo o que precisa realmente para eles crescerem